Atual, o Ministro da Educação Armindo Maia atua o assunto em relação ao governo em ato reativo para a escola Cira e o território Timor, que foi em estado em emergência. O governante já tem ato reativo para a escola Cira, e da nefazeadamente, também seja a recondição da escola Cira, não preenche o critério que ela é. A abertura nem é a reabertura da escola nem é fazeadamente. Hoje, tudo tem que dar a ida. A equipe da NBK integrada, educação, saúde, há condições de escola Cira e a idade. Quando preenche condições, tem que vir a Cira e a condição de lá. Os requisitos da NULU tem que preenche, depois vai ser louco. Os professores Cira e a formação, para o ensaio, que é o que é o que é a Cira e a Fila Fala. E aí, agora, o que é o que é a Cira e a Fila, se você ir online, ou não vai ser online, se o professor Cira e o que é 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 o que é. Sim. Enquanto tu oras no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação, se dá o que fossem dados, quando a escola hira, mas preenche uma critéria mais criativa ou não. Feliz Itas Borges, Zaymi dos Santos, Zyamen.